E aí, aê, da hora! E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Têm live na Twitch Têm no documentário que às vezes eu esqueço E aí De fixar a parada aqui E agora tá fixado Não, mas esse carro Vou te contar Ficou muito da hora Agora eu queria saber o que eu tô fazendo aqui E aí E aí E aí Achei 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 Mãe Eu encontro o pacote E a polícia vai perto de mim Achei 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 E aí Achei Achei E aí Achei Achei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara quase passou... O que é isso? 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 eu explico o plano de ir à frente . 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 E tudo que pode explodir é que vai BOOM BOOM BUDDHOLES INCLUDE E aí, já estamos indo para a pesquisa, é sempre bom lidar com as reenforçamentos primeiro É TACTICS FRESHME Tem que ser dois anos atrás e FULLY UNZIFT AT ALL TIMES A LOS MESSED WITH THE WRONG FOLE AGAIN, FRIEND E STEALING THEIR PRODUCT E USING IT TO MAKE OUR OWN? É A DOUBLE FRONT THEY DESERVE E E DIGITAL E a DIGITAL E REST Tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau! 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 Fica! Fica, cara! Fica! Fica, cara! Fica, cara! Você fica, cara! Fica, cara! Não há jeito de sair! Você, cara! Fica, cara! Fica, cara! Fica, cara! Fica, cara! Fica, cara! Fica, cara! A garotante é terminado! Eu estou perdendo! Asshole! S***! Eat it, MOTHERFUCKER! Ai! Reload ele, irmãos! MOTHERFUCKER! É o tempo de feita! É o mano que eu amo! Bom, se para o segurança! 要 need mais armôs! Mute! S***, tudo bem? F***, o que? F***, é o microfone. Eu vou te matar! 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 J.K. 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 Vamos lá. 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 Come here and search the place. Grab anything meth-shaped. Boxes, packages, fucking dope, cards, whatever. And don't forget to clean out the lab. And don't forget to clean out the lab. Fuck out! Are you hip, bruh? There's nowhere to run. I got you on the floor. 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 Shit head! I got you on the floor. Fuck your ass off! Fuck your ass off! Tchau! 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 O que é isso? Ok, vá lá e procurar o lugar. Pegar qualquer coisa que você faz. Boxes, paquinhas, f****** milk cartões, o que é? E não esqueça de limpar o labo. Eu não tenho mais para você. Vamos lá, gente. 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 Que padre que tava com o meio que ele foi mortado. Oh, shit! Hey, we got a man hit! I'm over! You ain't going nowhere. Fuck you! She hit! Fuck you in your mama. Die! What's up, Mimbo? Assault is inside! Go to hell! Hey, Amigos! Cocksucker! O que é isso? 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 O que é? 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 Tá suíno. Lábron! Have no fear and desire! Wadokadogs! 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 Hey, Dix! Right here, man! Right here! Lábron, I wanna make a toast. Let's get some of those beers out. Let's get some of those beers out. Hmm... Wow! You got an assistant now? Changed my life! Ucha, come give me a stretch! I need a stretch after that ride. Cooligan love, come on! You're getting heavy, man! Fully intentional, large people are happier and harder to kill. Do the spin thing! Whoa! 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 We ready? Yeah! Alright, I wanna propose a toast to the newest member of our truth. As soon as I saw you, I knew you were one of our kind of people. No fucks given, ready to raw dog reality into submission out of moments, Jonas! You helped us find this place. You helped us fight those biker fucks! And now, we're ready to party! Precious Mitasaurus! Precious Mitasaurus! Precious Mitasaurus! That's why we want you here, at the beginning. We're going into business, my friend! Hey, are you okay? I don't know. Looks like it's starting to kick in. Let's ask a professional. Lapis! Radiosis! What's the diagnosis? Whoa! As your position, I think I can safely say that I've never seen anybody take that much acid, that fast! Clinical trial! Clinical trial! If you can still hear me, we're going into the LSD business. I told you this was new at all! I was going into the LSD business ...and you're a type of ...i-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya! Descubra o chão, meu amigo! Foi uma mudança radical! Bem-vindo ao nosso teste clínico! A sua iniciativa! Próximo todo homem, mulher e louco em Los Santos vai estar trocando essas caixas aqui! Badogadog! Certo! Onde eu fui? Estou em sua mão? Acho que estou em sua mão! Parece que estamos juntos, amigo! Perceba para o torno da ponta! Cuidado para as caixas! Beleza para mim e vem para ela! Certo! Não há nada! Uau! Isso é água profunda, meus amigos! Literalmente! Precisa! Pessoal! Uma espécie de torno de base. Um labrador estúpido. Ei, veja essa espécie de... Aaaaaaah! Um labrador, não vou mentir. Eu só segui por aqui. Total normal, cara. Seu corpo está tentando perder os bons vibes. Só tem que deixar isso acontecer. O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Finalizar essa sessão aqui foi daora, muito tiro. Tamo junto ai, até a próxima das drogas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valeu!